E fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Lógico Games World Bom galera, aqui galera, eu como tinha dito, eu ia fazer um sorteio de uma conta Não, essa é a minha conta principal, né? Eu disse que ia fazer um sorteio de uma conta, galera Que ia ser no próximo ano, eu resolvi adiar Eu resolvi adiar o sorteio e vou fazer lá hoje esse sorteio, galera Eu vou pausar aqui e vou entrar nessa conta rapidinho Tá entrando aqui agora galera, vou dizer aqui a vocês como é que vai funcionar esse sorteio Primeiro aqui, tá vendo, essa conta aqui é essa, a conta aqui vai ser a sorteada de hoje Eu vou chegar aqui nos 500, ó desculpa aí, nos 500 troféus aqui ou então nos 600 Ou até se der nos 650 galera Aí eu indico lá no vídeo, quando eu botar lá, vai ser uma live que eu vou fazer Hoje, lá pras 7 horas e meia da noite ou então mais cedo Eu aviso aí a vocês com o intuito de chegar nos mil inscritos galera Que é pra mim desbloquear a comunidade, tá entendendo? Porque assim fica mais fácil, com 500 e 800 inscritos, falta o que? 420 Então eu espero conseguir aí pelo menos uma parte pra ajudar né galera Como é que vai funcionar o sorteio? Vai ter que se inscrever no canal, vou tá com o aplicativo aqui né, que eu vou tá monitorando aí Vai ter que se inscrever, vai ter que comentar lá né O que eu vou deixar lá na descrição O que eu vou falar lá na live Comentar No final de tudo, eu vou escolher o sorteio nos comentários Não vai ser assim, eu vou girar o dedo assim E o sorteio aí que eu vejo assim, o bacana Aí eu vou escolher ele, eu vou logo me comunicar com ele A conta será entregue via WhatsApp né galera Dizendo aqui logo né, no WhatsApp Vou dizer que essa conta aqui que eu criei Eu ia fazer um sorteio dela de Clash Royale Inclusive essa conta galera que eu tô fazendo aqui Que eu fiz né, que é essa aqui Ela também tem Clash Royale Uma Vila no Clash Royale e uma no Clash of Clans Não está avançada não, mas tá um pouco aí Vocês podem jogar depois né É melhor do que começar do zero Aí tipo, eu ia fazer um de Clash Royale Mas como Como eu não tô jogando muito né, lá no Clash Royale Já porque tem outras contas Aí eu resolvi fazer no Blaustar É, eu vou passar todas as informações Eu não tenho nenhum Blaustar Eu só vou fazer o que Vou passar todas as informações É, depois só vocês aí Não tem nenhuma conta de trocar não Aqui não é tudo certo galera Essa conta é nova Eu fiz já há pouco tempo Já pra fazer um sorteio mesmo E quando vocês pegarem a conta aí Quem ganhar Vai ver até o nome da conta Como é que tá Que tá o nome aí Que é do sorteio mesmo Então vamos lá Vou fazer o que aqui agora Eu vou mostrar aqui a vocês Meus Brawlers Que eu tenho aqui Eu tô com Vejam só que tá bem O padrão já aí Pra vocês que tá começando o jogo É o que É começar aí A Shirley É, a Nita O Coach O Bull O Barley E o Poco Vejam aqui O Barley já tá no nível 4 O Bull nível 3 É, a Shirley nível 3 O Coach já pode ir pro nível 4 Só tô agindo todas as moedas É, também aqui ó Aqui faltando 80 fichas Aqui faltando É, 3 Sem contar que eu vou ganhar uma Aqui vai faltar 2 Vocês vão ter a opção aqui Cadê Alterar nome, ó Vai poder botar o nome de vocês, ó O que vocês quiserem Quem ganhar a conta, né Claro Então tipo Vai ser esse aí sorteio, galera Aqui eu tô com 480 troféus Eu vou tá subindo aí Aqui agora Eu vou tá aí Deixando ela Numa quantidade boa Eu ia subir ela Até os mil Mas tipo Eu já Eu tive uma ideia Melhor que tipo Eu vou fazer esse sorteio Se eu ver que foi bom, né Eu vou fazer outro sorteio aí Subindo até os mil Aí eu mais Faço um sorteio aí, né Melhor Mas isso aí é só pra iniciar, galera Eu nunca fiz um sorteio antes Então vamos lá Espero que vocês gostem aí do vídeo, né Desse sorteio aí É só fazer É bem simples aí Qualquer pessoa pode tá ganhando E se tudo der certo aí Eu vou fazer outro sorteio aí, né Eu jogo aí toda semana E uma conta aí Faço duas contas Aí faço Chego lá nos meus troféus É 1500 Então eu faço sorteio aí com vocês Espero que gostem Valeu, galera E até a próxima